A Superintendência Regional de Ensino apura um caso em que um professor teria cometido importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos que é aluna de uma escola da rede estadual. O suspeito está afastado das funções. Ele teria dito algumas palavras para a vítima durante uma festa com o tema country. O caso de importunação sexual foi registrado nessa escola estadual no centro de Teófilo Antônio. A filha da Lizete, que tem 17 anos, participou de uma festa com trajes no estilo country e ouviu do professor um comentário que não esperava. Ele chamou ela na festa lá, na apresentação e falou para ela, ela iria na ama dela, ele ia fazer um estrago. Isso aí chegou a boca do povo primeiro, até depois até a mim. Eu fui chamada na escola lá e a própria direção me contou as todas e pediu que eu tomasse providência, que eu fizesse uma ocorrência contra esse elemento. Segundo a mãe, a menina está muito envergonhada e agora não quer voltar à sala de aula. A minha filha está muito constrangida, estava envergonhada, sem querer ir para a escola, voltar para a escola. A escola, para mim, no meu ponto de vista, era um lugar que eu deixava ela para ser cuidada e no momento estava passando perigo. A direção da escola fez a apuração preliminar do caso e o professor admitiu o erro. A decisão da escola falou e podia ter feito, né? E me pediu e agora eu fizesse minha parte em denunciar. E elas estavam abertas a colaborar com a justiça. Após a apuração na escola, os pais também denunciaram o caso na delegacia de polícia civil. Fui à delegacia e a polícia civil, na delegada, a doutora Herta lá, e eles tomaram, já fiz a ocorrência. E agora nós esperamos dar uma resposta não só para nós, mas para a sociedade, né? A delegada de atendimento a mulheres ouviu a família e a vítima. Agora vai juntar provas e outros recursos para apontar a falha no comportamento do professor dentro da escola. Nós verificamos que é uma situação muito complicada, é um fato complexo. Envolve uma rede escolar, envolve ali um público de adolescentes e nós vamos apurar com a devida cautela e de forma que sejam ali verificados o que foi dito, a forma como essa menor foi exposta, de que forma que este professor em tese teria abusado ali da sua condição de professor, importunando com dizeres sexuais, se referindo a esta menor. E vamos aqui adotar as providências e remeter ao judiciário como requer o caso. O comportamento abusivo dentro de escolas em Teoflotone não é um caso isolado, segundo a delegada Herta. Temos também outros casos de denúncia de outras unidades escolares onde o professor teria ali abusado, expondo vídeos pornográficos a alunos, troca de mensagens de cunho sexual com menores e com relação envolvendo entre professor e aluno, ambiente escolar, comunidades festivas. A gente chama atenção a população que denuncie a importunação sexual 215A do Código Penal, tem pena de 1 a 5 anos, é um crime inafiançável, é grave. E nós aí lamentamos mais este episódio aqui numa escola de grande porte aqui da cidade. Nós fizemos contato com a Superintendência Regional de Ensino em Teoflotone, onde fomos informados que somente a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pode falar sobre as investigações. A policial diz que o investigado pode responder por crime de importunação sexual. O caso pode evoluir para estupro de vulnerável, dependendo das provas relacionadas. A delegada pede que as pessoas aguardem o trabalho investigativo antes de fazer juízo sobre o comportamento dos envolvidos. Existe um caderno de investigação onde as provas são produzidas. Ali, toda prova admite a contraprova e toda alegação tem a contralegação. Nós vamos ouvir ali os funcionários, vamos ali colher documentos, vamos ali captar as imagens do quintal, do ambiente, do pátio escolar. Então, tudo isso é um trabalho para a polícia judiciária. E nós temos que chamar a atenção, a todos os populares e ouvintes, que todo o caderno investigativo passa pelo crivo da análise do Ministério Público, que é quem oferece a denúncia. E nós temos todo um devido processo legal no judiciário, onde ali as partes serão submetidas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, como a reportagem citou, o professor suspeito está afastado das atividades pedagógicas. A Superintendência Regional de Ensino enviou à instituição escolar da rede estadual uma equipe de supervisão para apurar todos os fatos. As oitivas estão sendo realizadas. Os pais da aluna vítima registraram um boletim de ocorrência e a pasta termina a nota dizendo que repudia qualquer ato desta natureza. Eu sei que tem homem que não respeita outro homem, eu sei que tem homem que não respeita mulheres, mas não respeitar adolescente, não respeitar criança. Será que quem pratica isso, não estou falando que esse homem fez isso, a delegada mesmo falou, está vendo? As oitivas estão sendo realizadas para ver o que foi dito, embora a mãe da vítima disse o que pode ter sido dito. Mas será que quem faz isso não tem filho, não tem filha, e pensa que o filho dele, que a filha dele, também pode acontecer isso com ela, com ele? Porque se eu causo o mal a alguém, alguém vai causar o mal a mim ou aos meus filhos. Será que não pensa não fazer importunação sexual com... Nem com adulto faz isso, ainda mais com filho dos outros, filha dos outros, menino, menina. Tem gente que é louca mesmo, né? Tem gente que só Deus.